Fala rapaziada, estou aqui na porta da Catedral de São Pedro Alcântara e a principal igreja católica aqui de Petrópolis vou entrar lá e vou mostrar para vocês, valeu? Eu estive aqui, rapaziada, na minha infância eu tinha na época uns 10, 11 anos e vim até no passeio de escola parece que o imperador Dom Pedro está enterrado aqui bom, ao menos foi isso que me falaram na época então a gente vai entrar e vamos conhecer a Catedral até porque eu estou com 40 anos eu vim com 9, 10 anos, então tem muito tempo eu não me lembro de alguns detalhes então vamos embora desculpe a delicadeza desculpe de querer bem você merecia menos você merece tudo o que não tem merece o que não tem merece o que não tem o silêncio dá uma sensação de paz na nada eu acho que foi puto e foi isso que lá atrás me prendeu a questão da vocação religiosa, né? então, sempre me senti muito bem dentro de qualquer igreja é fato é... só pra confirmar aqui aqui é onde estão os restos mortais do príncipe Dom Pedro de Orgânia e Bragança ele está aqui na Catedral de Petrópolis personagem de extrema importância da história brasileira valeu? é isso aí boa nessa fui tchau